Vamos como Lisboa, e se isto não soa bem, então não sei o que mais irá. Vocês! Música, natureza e biodiversidade. É aqui nas margens do Rio Mondego, na praia fluvial da Ponte de Juncais, que se realiza mais uma edição do Fórum de Algodes Biodiversity Festival, que se prolonga até domingo com uma panóplia de atividades. Um cartaz cultural muito abrangente, que faz com que as famílias possam vir aqui, estiveram durante a tarde e agora também vêm à noite, e amanhã também virão com toda a certeza, porque entendemos que isto é um espaço tão bonito, tem que ser aproveitado, no sentido de que estamos perto do Mondego, um Mondego que infelizmente a água cada vez é menos, portanto também temos que dar a conhecer às pessoas que vêm aqui ao Rio Mondego, das dificuldades que todos podemos vir a atravessar no futuro. Como tal, é importante este evento, é importante toda a estratégia que a Câmara tem definido, e naturalmente não só a Câmara de Foros de Algodes, mas também todos os municípios que fazem parte da Comunidade Intermunicipal Beiras de Serra de Estrela, têm olhado para o ambiente, se calhar de maneira diferente daquilo que os municípios que são mais desenvolvidos olham tanto para mim, enchem-me de satisfação que Foros de Algodes acompanha esta dinâmica muito importante para o interior do país. Na primeira noite deste festival subiu ao palco a cantora pop Nena, uma das artistas portuguesas mais ouvidas atualmente nas principais rádios nacionais. Adorei o concerto, foi super divertido, mesmo aqui com o Rio Mondego, mesmo a pé de nós, e fiquei super contente que o público tenha querido cantar comigo as músicas, dançámos e foi mesmo uma noite memorável. Com o cartaz musical diversificado e dirigido aos vários públicos, o Foros de Algodes Biodiversity Festival recebe no sábado os The Hills e a dupla do projeto Inserted Coin com Joel Rodrigues e João Paulo Sousa. Também temos aqui um programa com bastante música, concertos, animação e depois também aquela parte da prática desportiva que dá a conhecer a tal biodiversidade aqui de Foros de Algodes. Sim, é verdade, a parte desportiva também é muito importante e porque cada vez mais nós, tendo em conta o sedentarismo que existe nas nossas populações, temos também de fazer com que as pessoas saiam, que praticam desporto, que andem, que aproveitem o rio, que aproveitem as nossas aldeias, que aproveitem também tudo aquilo que nos rodeia, que é aquilo que é importante para quem vive, e costumo dizer vive, e resiste muitas vezes a viver no interior do país. Já no domingo, o último dia do festival é dedicado aos desportos de natureza, com o River Trail, e a fechar a edição deste ano a atuação de os capelenses e do grupo coral sénior de Foros de Algodes, os Mondegovosses.